Minha diretoria, o jornalismo esportivo, não esportivo, o jornalismo de maneira geral agoniza e todos nós sabemos disso, mas hoje nós vimos aqui mais uma página podre, eu diria, do jornalismo que se presta a fazer hoje para ganhar clique e etc. Então o jornal El País, da Espanha, fez uma matéria e essa matéria é super rica em detalhes. Eu fui ver a matéria, eu fui ler, ela é rica em detalhes como se eles estivessem realmente relatando um fato. E olha como isso é maluco, cara, eu sou totalmente, eu sou contra a regulamentação de mídia, essas coisas, mas eu sou a favor que haja algum precedente na justiça para que você fale o seguinte, olha só, você não pode dar uma notícia que destrói a imagem de alguém ou que mexe com a reputação de alguém ou que fala sobre as escolhas e coisas que a pessoa fez, pensa ou que ela é e bancar isso dizendo fontes próximas a... Pô, isso é um absurdo, cara, isso você está me dando um alvará, por exemplo, para eu pegar... Imagina você, seja você quem for que está me assistindo, vamos supor que seu nome seja João. Aí eu chego aqui, agora você está me dando um alvará para eu chegar aqui e escrever no meu blog, porque eu não gosto do João, eu vou lá e falo assim, fontes próximas a João dizem que ele tem realmente uma forte tendência suicida. O João tem problemas psicológicos e nós soubemos disso através de fontes próximas a ele, que nós não podemos revelar porque o jornalista tem direito a segurar a fonte. Pô, João, cara, eu estou fodendo a tua vida. Isso não é razoável, entende? E esse jornal O País fez uma matéria hoje que ela é tão maluca que é o seguinte, imagina a cena, segunda matéria, o Mbappé renovou o contrato com... O Mbappé é amigo do Neymar, todo mundo sabe disso. Aí o Mbappé renova o contrato com o Paris Saint-Germain e diz o seguinte, eu quero que tire o Leonardo do cargo e eu quero que o Neymar seja vendido, senão não assina. Olha a matéria dos caras. Já é maluco imaginar essa cena. Mas vamos supor que ela tenha acontecido. E ali está tudo no diz jornal, diz fonte, não tem uma porra de uma aspa, não tem uma informação que é isso. É tudo baseado no disse-me-disse. E aí vai lá e fala, o Mbappé disse que é mudanças, porque o estilo do Neymar, como é que é, de indisciplina sistemática nos treinos do Neymar, como se o Neymar fosse um jogador problema, treinamento, faltando em treino, cara. Nunca aconteceu isso, cara. O Neymar faltou no treino na vida duas, três vezes. Não é comum isso. O Neymar não é um jogador indisciplinado nos treinamentos nem nada. E aí eles dizem que atrelam outra declaração do presidente há algum tempo atrás, querendo atrelar uma coisa ou outra, para dizer que o Neymar está sendo dispensado e que o Paris Saint-Germain está disposto a deixar o Neymar sair, mesmo que para isso ele tenha que pagar uma fortuna de salário para o Neymar não estar no Paris Saint-Germain, porque ele acha que nenhum outro clube vai conseguir comprar o Neymar pelo valor que ele vale e, portanto, o Neymar vai ser emprestado e o Paris Saint-Germain vai pagar o salário do Neymar e é simplesmente para se livrar do Neymar. Eu acho que não tem nenhum clube no planeta que queira se livrar do Neymar. Eu acho que qualquer pessoa razoavelmente equilibrada com o futebol saberia que se livrar do Neymar não é muito inteligente. Todo mundo gostaria de botar o Neymar no seu time e não de se livrar do Neymar. Mas o jornal trata dessa maneira e, na medida que a matéria continua, eles começam a dar detalhes. E esses detalhes já vão para o staff do Neymar. O staff do Neymar recebeu essa notícia e não gostou, o jogador está se sentindo humilhado. Alguém falou com o Neymar? Não, ninguém. Mas ele está se sentindo humilhado, o staff dele ficou puto. Então tem detalhes criados sem nenhuma fonte de nada, desde a reunião do Mbappé com a diretoria até a decisão de saída do Leonardo para a decisão de mandar o Neymar embora para um comunicado que foi feito à família do Neymar já de que ele vai ser mandado embora. E aí vem a pior parte. Que é você pegar uma matéria dessa e falar Tá bom, tem uma matéria lá, mas puta que pariu. Essa matéria não tem nenhum fundamento para que eu possa colocar como fato. Só tem ali, disse-me-disse, é uma coisa que você pode escrever na sua casa, num blog. Não tem nada ali dito por alguém. E aí você pega isso e o que a imprensa brasileira faz? Repercute isso com o famoso diz-jornal. Que é uma puta de uma babaquice, porque como eu acabei de mostrar para vocês, eu mesmo posso criar qualquer merda aqui. E se eu estiver escrevendo num jornal, eu vou lá e invento uma puta de uma história do Soares lá no Uruguai. E o site do Uruguai vai dizer diz-jornal brasileiro. E diz-jornal, irmão. E eu boto o Soares no Corinthians, entendeu? E é isso. E aí o que acontece? A imprensa brasileira não satisfeita em repercutir isso como se fosse realmente uma notícia bombástica. Isso não é uma notícia, isso é uma especulação. É uma historinha contada que pode ter trechos verdadeiros, mas seguramente ela não é inteira verdadeira e muito menos óbvia e simples desse jeito, porque nenhuma pessoa tem acesso à reunião do Mbappé. Ninguém tem acesso da família do Neymar para saber como é que ele recebeu a notícia. Se essa notícia foi dada. Você acha que o que o Parisiano já ligou para o Neymar? Falou, Neymar, tudo bem. Então é só para te falar que a gente vai mandar você embora. Como assim mandar? É, a gente vai emprestar você para qualquer clube porque a gente não quer mais você. Não consigo imaginar esse cenário. Até porque o Parisiano Germain não deve ser burro ao ponto de jogar na imprensa que ele não quer. Porque quando você diz que não quer, esse produto vale menos. Então você está dizendo que, além de tudo, a diretoria do Parisiano Germain é imbecil, porque ela vai na imprensa e diz isso. Ao invés dela dizer o quê? Se a diretoria do Parisiano Germain quer se livrar do Neymar, o que ela faz? Ela gera cobiça no Neymar. Ela vai sair e vai falar assim, a gente tem muitas propostas aqui, mas não sei, não é o momento de perder um jogador como o Neymar e tal. E faz o mundo inteiro ver que o Parisiano Germain talvez aceite a proposta. E aí começam a vir propostas. Não, o Parisiano Germain vai deixar transparecer para o mundo que ele não quer o jogador. Portanto, aquele jogador que valeria 100, agora vale 50 porque ele não quer. Porra, gente. E também acreditar na burrice dos caras, entendeu? É uma lógica que não fecha. Nem do Mbappé com relação ao Neymar, nem do Neymar com relação a treinamentos, nem da família do Neymar, nem do Neymar estar se sentindo humilhado, porque não faz o menor sentido qualquer clube do mundo quer o Neymar, e muito menos o respaldo disso dado pela imprensa brasileira como se isso fosse um fato. E aí tem colunistas brasileiros que chegam ao ápice do ridículo de o Neymar está sendo humilhado, demitido. Meu Deus do céu, tratando essa especulação como um fato. E são os mesmos caras que amanhã ou depois vão falar porque é jornalismo, que precisa de diploma, porque não sei o que. Meu Deus do céu, entendeu? Não faz o menor sentido isso. Porque amanhã um jornal francês, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os colunistas do UOL, que fizeram comentários desse tipo, ah, o Neymar foi mandar embora, trataram o que disse o jornal espanhol como um fato. Aí eles comentaram em cima disso, certo? Aí o que vai fazer um jornal francês? Vai pegar as notícias desses colunistas brasileiros e vai colocar lá e dizer assim, imprensa brasileira cita, comemora ou comenta desmoralização da carreira do Neymar. Aí é fato. Então olha a volta que você deu pra enfim chegar num fato. E esse fato só existe porque o primeiro foi criado. E aí você deu uma volta toda e de fato, quando chegar lá na França, eles vão chegar com os prints. Olha aqui, olha a imprensa brasileira massacrando o Neymar. Vai ter lá 10 jornalistas brasileiros recalcados descendo pau no garoto. e aí você, a imprensa, o francês vai ler aquilo e fala, caralho, o brasileiro não gosta do Neymar. Olha a volta que você deu pra chegar num fato. E esse fato, ele é verdadeiro. Só que ele é verdadeiro através de uma série de mentiras. E se isso é jornalismo, se isso é razoável, eu não sei mais, eu juro, eu não sei mais o que pensar porque realmente é nojento um negócio desse. Então, você, leitor, torcedor, e seja, não precisa ser de futebol não, qualquer coisa. Diz leitor, diz jornal, foi atacado na rede social. Tudo esse tipo de matéria é a intenção do jornalista que está escrevendo colocada nas palavras de outra pessoa, na boca de outra pessoa. Porque como ele não tem possibilidade ou coragem de escrever e falar assim, ó, eu acho que o Neymar tinha que ser mandado embora por causa disso, 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 ele não pode escrever isso porque ele vai tomar no curso, ele vai tomar no processo. O que ele faz? Ele cria um leitor, ele cria um negócio e aí ele baseia aquilo que ele está escrevendo. Não, estou escrevendo de acordo com... Entendeu? E a lei permite tudo isso. Então é uma grande bagunça que, na verdade, só beneficia o clickbait e as pessoas entram. Repito, o Neymar pode ser dispensado do Paris Saint-Germain, dispensado que eu digo, né? A grosso modo. O Neymar pode trocar de clube, o Paris Saint-Germain pode até não querer fazer, usar o Neymar por uma questão financeira, por N motivos, no ano que vem. O fato é que esta historinha inteira contada desde uma reunião do Mbappé, nem fodendo. E aí dopo ano, 2